Em 2010, mais de 3 bilhões de compras no país foram feitas com cartão de crédito. Um aumento de 18% em relação ao ano anterior e as transações só crescem. Para garantir os direitos do consumidor e evitar, por exemplo, cobranças indevidas, os bancos têm até a próxima semana para disponibilizar um extrato anual dos gastos com cartões de crédito. A nova regra faz parte do pacote de medidas definidas pelo Conselho Monetário Nacional a partir do aumento do número de reclamações por cobranças indevidas no cartão de crédito. Dá uma visibilidade maior, né? A gente não tem muito esse controle no dia a dia. As instituições bancárias são responsáveis por fornecer ao Banco Central o número de cartões de crédito ativos no país. O último levantamento disponível é de 2010. Em dezembro daquele ano, existiam quase 88 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil. Um aumento de 13% em relação a dezembro de 2009. Este aposentado defende que acompanhar as cobranças no cartão de crédito pode ajudar no planejamento das compras. Eu acho que haveria de se fazer um acompanhamento mais amiúdio das pessoas que usam o cartão de crédito e pagam parceladamente as suas compras, porque no final acaba saindo o preço da mercadoria quase que o dobro em função dos juros, anuidades, taxas, etc. Para o Banco Central, a medida vai melhorar a relação dos bancos com os correntistas. Isso permite uma avaliação do custo dos serviços, do total de custos incorridos e uma programação melhor da sua vida financeira. Os correntistas podem acessar o extrato anual do cartão de crédito pela internet ou retirá-los nos próprios bancos. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer os extratos. Caso contrário, os correntistas devem recorrer à ouvidoria do próprio banco ou ao Procon.